Carvalho, Samuel Xavier, de primeira para Vinícius, troca passes do Ceará, o toque, arbitragem não marca, tá valendo a batida! Gol! Gol! Vai, Vozão! Vai, Vinícius! Um golaço da Arena Castelão! Gol! Confira comigo no replay! Um golaço! Rafael, ajeita Vinícius de primeira para o fundo do gol! Que pancada no ângulo! O goleirão Anderson nada pode fazer! Agora, agora o Ceará tem um, Bahia não tem nada! O que é que só você viu, Fernando Campos? Gol! Petardo, um golaço, uma pintura, um dos gols mais bonitos da atual edição de Copa do Nordeste! A gente falava, o Vinícius entrega capacidade de criação e entrega capacidade de finalização de média distância, né? Soltou um míssil sem qualquer tipo de chance de reação! Tchau! Tchau!